O Marcos, então vamos agora emitindo o Seba. Eu venho aqui e assim você voltar só menos pra buscar Alguns objetos que vou despedir a você e a luz O Marcos, então vai em todo o corpo da penteadeira O reino cheio de moeda, com a alma feira, com marcas de água Meus filhos de seda e o seu pai que também te deixou A vida que nunca tinha uma briga de amor Eu não tenho aquela que tanto te usou Eu também não faço cantar com a você e a vida Meus fatos jogados no canto da penteadeira Mas eu não me passo sem nem me ganhar Meus filhos de seda e o seu pai que também te deixou Meus filhos de seda e o seu pai que também te deixou Meus filhos de seda e o seu pai que também te deixou Meus filhos de seda e o seu pai que também te deixou Alimento cantinho não tem mais valor Eu não tenho aquela que tanto te usou Eu também não passo de um lado a descender a minha vida Eu falo jogado no campo da vida Mas eu me passo sem medo de dar